O que eu não resisto a andar é no ledge. Quero sempre fazer um hook. Um dos meus skaters preferidos é uma longa lista, mas o que eu mesmo gosto é o Laser, Gustavo Ribeiro e o Teori Goma. Gosto muito do Teori Goma porque sou meio chaponês. Eu não sei o que importa, acho que não para magoar, mas o que eu mesmo quero praticar é o Fibon. Eu acho que é o Fibon. Foi um off-pipe de poderosos, tentei dropar e fiquei descada. O último truque que aprendi foi o Cavaleiro Flip. Demorei há algum tempo, mas consegui acertar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Obrigado.